E eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer A viagem não larga essa mão Se nos der sorte vai levar São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de um belo jeito que explosa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Dói o peito só de um belo jeito que explosa